A pessoa que vai representar o seu papel O único que vai para a raiz O Evangelho de João de Zazen, João 8, 32 Conhecereis a verdade A verdade vos libertará Versículo 36 Se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Aquele que nega o Filho Nega o Pai Jesus falou, sem mim Nada podeis fazer Jesus disse, eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não for por mim Nos últimos tempos A Bíblia diz que as pessoas se desviariam da fé Para darem ouvidos A espíritos enganadores E doutrinas de demônios Não iam Não iam escutar Porque seus ouvidos estariam tampados Abunduariam doutores Conforme seus próprios desejos Você pode ver que cada um tem o Deus que quer Cada um tem o Salvador que deseja Mas Jesus É o único fundamento Que pode salvar o homem Da condenação do inferno O único João de Deus Que eu conheço Está aqui escrito Em Mateus 3 Raça de víboras Como vocês pensam Que escaparão Da condenação do inferno Acreditando em Papai Noel Acreditando em meninos Jesus Como vocês pensam Que escaparão Da condenação do inferno Dando o dízimo Frequentando igreja Até o diabo faz isso E faz muito melhor Que muitos crentes Diabo frequenta mais igreja Do que eu e você Aonde estiver o seu coração Aí estará também o seu tesouro Se você for amigo deste mundo A Bíblia fala que você é inimigo de Deus Ninguém pode amar a dois senhores Se você amar o dinheiro Você aborrece a Deus Eu sou que quando ele voltasse Haveriam escarnecedores Que não iam acreditar Na promessa da sua vinda Não estão acreditando Não querem acreditar Romanos 1,28 Não se importaram De terem conhecimento de Deus Por isso Deus Os abandonou As suas paixões infames Sua paixão infame Vai levar você para o inferno A porta é larga A estreita é a porta E apertada é o caminho Que conduz A vida eterna E são poucos Os que encontram Tem muita gente que pensa Que encontrou Foi evangélico Mas nunca se converteu Diz que nasceu católico Diz que nasceu católico Que vai morrer católico Mas não sabe nem quem é Jesus Cristo O Espírito de Deus O Espírito de Deus Testifica com o nosso Espírito Como Ele está na luz Quem não anda na luz O Espírito de Deus E não consegue amar o Senhor Não consegue amar a Deus Não consegue amar a Deus A vontade de Deus É que todos os homens Sejam salvos Jesus mandou fazer o convite E Ele falou Você chama os bons E os maus A religião só quer saber dos bons Dos bonzinhos Jesus Ele chama qualquer um Os bons e os maus Posso ser mentiroso Se eu estiver fora da Bíblia Se eu estiver fora da Bíblia Eu sou mentiroso Mas se eu não estiver fora da Bíblia Mentiroso é o diabo O diabo é o pai da mentira Jesus falou Chama os convidados Mas a Bíblia fala assim Eles fizeram pouco caso do convite Ah, tenho que trabalhar Ah, eu tenho que casar Tenho que comprar um terreno Deram desculpas Para não aceitar o convite do rei Jesus Jesus Está voltando Para buscar A sua noiva A sua igreja Eis que sendo bem Guarda o que tem Para que ninguém roube A coroa da vida eterna Esse Papai Noel é mentira Se o Natal que inventaram aí É só para ganhar o seu dinheiro Tem nada a ver com Jesus Cristo Esse comércio deslavado Isso aí foi o Roma que criou Jesus Não tem data de nascimento No princípio O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Tudo foi feito por Ele Para Ele E para Ele São todas as coisas O testemunho de Jeová O testemunho de Jeová já foi até embora Cadê o testemunho de Jeová Que estava aqui com a revistinha Foi embora Sabe por que os testemunhos de Jeová Foi embora? Porque não suportam ouvir o Evangelho Evangelho é o poder de Deus Jesus vai voltar Ele vai vir às urnas Ele vai vir bravo Vai vir como um ladrão Arrependemos, raça de víboras Converteimos Corra para salvar a tua alma Muitos iriam se desviar da fé Por causa do amor ao dinheiro Muitos iriam se desviar da fé Dando ouvido a demônio Toda mentira procede do diabo Disse Jesus Cristo Atenção não Irmão É moral não Deixa eu falar O diabo é igual um cachorro vira lata Late, late, late e não morde Deixa eu ler altinho Dá moral para o diabo não O diabo gosta de muita moral Dá moral para o demônio não Glória a Deus Glória a Jesus Cristo Rei dos reis Senhor dos senhores Campinas não precisa de Papai Noel Campinas precisa se converter Porque senão vai ser destruída Porque senão vai ser destruída Arrependemos É chegada até vós o reino dos céus O mundo inteiro O mundo inteiro comemorando essa mentira De Papai Noel O mundo inteiro comemorando essa mentira de Natal Porque são cegos O apóstolo Paulo escreveu Satanás Satanás O Deus deste mundo Cegou o entendimento dos incrédulos Para que não resplandeça a luz do evangelho Evangelho é o poder de Deus Para tirar você das trevas E colocar você na luz Tirar você da mão do diabo Colocar na mão de Deus Estas palavras Que está escrita neste livro Foram inspiradas São fiéis e verdadeiras Bem-aventurados Aqueles que leem Aqui não fala de Natal Não existe menino Jesus Idolatria É pecado de feitiçaria Os idônatras Serão lançados no lagrifogo Enxofre A segunda morte Os mentirosos São filhos do diabo Natal é uma mentira Papai Noel é uma mentira Mas esse mundo quer farra Quer bagunça Quer cachaça Quer drogas Quer prostituição Quer adultério Ficarão de fora Ficarão de fora Quem tem sede Que graça Que graça lhe darei Que água da vida Esse que é o convite de Jesus Filhinhos Não ameis o mundo Nem o que o mundo há Todo aquele que ama o mundo O amor do pai não está nele Papai Noel do inferno Que satanás inventou Maior mentira do século Adoração odeia o sol Está lá o Vaticano adorando o sol As religiões desse mundo Foram criadas pelo diabo Por isso que o diabo fala Que toda religião é boa E que toda religião leva pro céu Que todo caminho leva a Deus Mentira A maioria está indo pro inferno E não sabe disso A obrigação da igreja É pregar Contra as obras infrutuosas das trevas Arrependemos E deem fruto para a vida eterna Fruto digno de arrependimento Essa conversa apurada Que Deus vai resolver seu problema Que Deus vai te reconstruir seu casamento Que Deus vai te dar prosperidade Essa é a conversa do diabo Você não vê o laujão de Deus? Estuprador de criança Estuprador de filha Religião dos infernos Espiritismo Catolicismo Budismo Hinduísmo Islamismo É tudo o paredo do mesmo saco Por que cortaram a cabeça de João Batista? Por que ele era profeta de Deus? E pregou a verdade O mundo me odeia Disse Jesus Esse Natal que vocês estão comemorando Isso é obra do diabo Só ele foi Deus que inventou Esse Natal que vocês estão comemorando É uma mentira de Satanás Por isso que o mundo está todo feliz Por isso que o mundo está todo feliz Nesse espírito da magia do Natal Mágico Mágico na Bíblia É filho do diabo Esse espírito do Natal É espírito do anticristo É o espírito do erro É espírito da mentira Mas não querem dar ouvido Vão sentar na frente da televisão Vão botar aquela maldição daquela árvore E vai ficar cantando gingombel E no dia seguinte Estão botando uma arma na cabeça Ou estão entrando dentro dessa Babilônia Para matar pessoas Quem vive a mentira do diabo Vive uma desgraça Ou mata Ou morre em depressão Por isso que tanta violência Deixariam de ter fé Deixariam de ter amor Para dar inocida a demônios E não querem se arrepender Está escrito em Apocalipse 920 Não querem se converter Não querem se arrepender Porque não querem Deixar de adorar os demônios Os seus ídolos Seus deuses Todo ídolo é um Deus No coração do homem Na terra Diz o profeta Oséias Na terra Não existe conhecimento de Deus Só existe violência Um ato sanguinário Segue imediatamente Outro ato sanguinário Assassinos Filhos de Caim Assassinos Mentirosos Filhos de Balaão Só correndo atrás do dinheiro Louro Esta noite Pedirão Tua alma E o que que você tem preparado E para quem será Para o Papa Francisco Coitado de você Para Maria Ai de você Se você clamar por ela Na hora da morte Se a Maria Se a Maria não tivesse pecado Por que que ela não morreu Não morreu na cruz Por que que ela diz O meu Espírito se alegre Deus O meu Salvador Porque só pecadores Tem Salvador Maria era uma pecadora Não pode salvar ninguém Mas o mundo gosta De viver a mentira do Vaticano O mundo gosta De viver a mentira dos Papas O mundo gosta Das mentiras de João de Deus Aquele pilantra Aqui Ele pode pegar o seu dinheiro E corromper o juiz E sair da cadeia Mas eu quero ver ele corromper Esse juiz Esse juiz aqui é incorruptível Dinheiro não compra a verdade dele Esse advogado Chamado Jesus Cristo Não é aqueles de porta de cadeia Que fica mentindo Para salvar o preso Esse aqui não Confessa O teu pecado E você adquire Perdão Mas tem que confessar E arrepender Se o homem não se converter A Bíblia diz Deus afiará a sua espada A ira de Deus Está apontada para a terra A terra não tem conhecimento de Deus Só tem mentira Por isso que o Apóstolo Paulo escreveu em Romano Capítulo 3 Todo homem é mentiroso Só Deus é verdadeiro Por isso que ele falou para os profetas escreverem Escreve Fala para eles Que ouçam Que deixem de ouvir Um dia Eles saberão Que teve um profeta no meio deles Se arrependam Se convertam Não sou profeta Estou carregando um livro dos profetas Este livro aqui Inspirado por Deus Jesus fala em João Capítulo 12 Eu não vim para condenar Eu vim para salvar Mas aquele que não crê Nas minhas palavras Será julgado No último dia Por aquilo que está escrito aqui Até quando Ficarão divididos Entre dois pensamentos Acabei de ver um retrômetro Num carro Adesivo de duas caveiras E depois um tercinho Colado Sujeito que é Deus Que quer o diabo E quer ter uma fé em Deus Mas também no recurso do diabo Por que as pessoas foram procurar o Senhor de Deus? Porque qualquer ajuda é aceita Não é? Não quer nem saber Se é da parte de Deus Ou se é da parte do diabo O que as pessoas querem é ser curada O que as pessoas querem É ter sexo Por isso que Jesus falou No dia da vinda dele Comiam e bebiam Estarão de barriga cheia Comemorando essas festas malditas Estarão com o dinheiro no bolso Comprando e vendendo Estarão casando Separando e casando de novo A hora do Senhor aparecer nas nuvens Já está tardando Mateus 25 Tardando o noivo Todas adormeceram As dez virgens adormeceram Quando Moisés subiu no monte O povo pensou Moisés morreu Moisés não volta mais E agora Sem Moisés O povo estava cego Não tinha direção Moisés Conversava com Deus Face a face E o povo era idólatra O povo era Mentiroso O povo vivia na idolatria do Egito O povo está nessa idolatria deste mundo Não sai do videogame Não sai do celular Sabia que o Steve Jobs Aquele que criou a Apple Ele não deixava o seu filho Usar celular Porque ele não é trouxa Ele sabe que ele criou uma arma De manipular a mente do ser humano Então é a escravos da tecnologia Fala com o mundo inteiro Com a internet Mas não consegue falar com o Criador Não consegue ouvir a voz Do Espírito Santo de Deus Jesus não está morto, não Vocês estão pensando que Jesus morreu? Estão chamando Jesus de travesti Porque estão pensando que ele está morto Estão chamando Jesus De uma lenda Porque pensam que é uma história inventada Quando ele morreu Deu um grande terremoto Os mortos se levantaram do cemitério E apareceram vivos na cidade Quando ele subiu para o céu Tinha mais de 500 pessoas Olhando para cima E aí os anjos falaram E aí os anjos falaram Vocês estão vendo o que? Olhando o que? Este mesmo Jesus Que vocês estão vendo subir Ele vai voltar em breve Prepara-te para te encontrar Com o Senhor teu Deus Esse mundo está cego pelo futebol A idolatria A idolatria maldita do futebol Está cegando os crentes Está cegando o mundo Dormiram As dez virgens Dormiram Só se deixaram Mas à meia-noite Ouviu-se um clamor O noivo está vindo aí Muita gente sabe Que ele vai vir Mas não estão preparados Porque a diferença Entre as dez virgens Era uma diferença só Todas as dez tinham lâmpada Em provérbio está escrito Que a lâmpada É a alma do homem Mas acontece Que cinco Eram loucas As outras cinco Eram prudentes Apesar das prudentes Estarem dormindo Elas quando despertaram Correram ao encontro do noivo Elas tinham azeite O azeite é o Espírito Santo Tem um monte de gente profetizando Católicos estão falando em línguas Espiritismo está fazendo adivinhações E todos estão pensando Que tem Deus Todos estão pensando Que tem o Espírito da verdade O Espírito da verdade O mundo não conhece Portanto se você ama o mundo O amor do Pai não está em você Se você quer resolver os problemas desse mundo Peça pro diabo Agora se você quer resolver o problema da sua alma Que é o pecado Então busque Jesus Cristo Nos últimos tempos A igreja seria rica Mas a presença de Jesus estaria do lado de fora A igreja está cheia de políticos Está cheia de artista Mas cadê o Espírito Santo? Está no céu Está aqui dentro Está vendo? Como são ignorantes O Espírito Santo está no céu Loucas São as virgens loucas O Espírito foi derramado sobre toda a terra Toda a terra está cheia da glória de Deus Mas por que que buscam o diabo? Porque o coração está Nas coisas terrenas Nas coisas visíveis Nas coisas temporais Porque a promessa de Deus É aquilo que o olho não viu O ouvido não ouviu E nem chegou ao coração do homem Por isso que para seguir Jesus É necessário ter fé E a fé não é de todos A fé é o dom de Deus E sem fé É impossível É impossível agradá-lo É necessário que aquele que se aproxima Creia que ele existe E que ele é galardoador Daqueles que o buscam Para quem que eu vou buscar Coisas terrenas? Perder meu tempo? Tempo hoje é a coisa mais preciosa Porque até Satanás sabe Que o tempo está acabando Apocalipse 12, 12 Ai dos moradores da terra Satanás vai descer Depois que a igreja subir Satanás vai descer E ele tem grande ira Sabendo que pouco tempo resta Tempo é algo muito precioso Tanto que o apóstolo Paulo escreveu Pregue a tempo e fora de tempo Pregue, pregue essa doutrina Porque chegará tempo Que não darão ouvidos E o tempo chegou Porque se fosse um artista Aqui na praça Se fosse capoeira Isso aqui estava lotado de macumbeiro Se fosse a Nita Rebolando Essa praça aqui estaria lotada Mas quem é que está interessado Naquele que vai vir nas nuvens? Essa geração É a geração de Apocalipse 13 É a doutrina do demônio Que está sendo implantada Nos quatro cantos da terra Para que toda a terra adore a besta Está pensando que aquele filminho de Hollywood É pra divertir você? Você está pensando que esse futebol maldito É pra divertir você? Enquanto você toma Uma cervejinha gelada? O diabo está querendo acabar com a tua raça Jesus ou o diabo veio pra matar Por isso que ele está matando os ignorantes Ignorantes e preguiçosos Que não pegam a Bíblia pra ler Ignorantes, preguiçosos Que tem tudo pra ser salvo Mas não faz nada Só querem saber de seguir o mundo Vai conforme a correnteza leva Se a palavra de Deus fala pra ser santo O mundo fala não, seja profano A palavra de Deus fala Busca o reino de Deus E a sua justiça O diabo fala não Busca a sua felicidade Você tem direito De ser feliz Conversa O ser humano Perdeu Os seus direitos No jardim do Éden Quando pecou contra Deus A maldição Entrou nesse mundo E quem não estiver debaixo de Cristo Está debaixo da maldição Do pecado O dever de todo homem Eclesiastes 12 O dever de todo homem É temer a Deus E guardar seus mandamentos Salmo 9 Versículo 17 Serão lançados no inferno Todos aqueles que se esquecem de Deus O Deus que esse mundo acredita Não é o da Bíblia O Deus que esse mundo acredita É Satanás O Deus desse século Cegou Cegou o entendimento dos incrédulos Rainha dos céus Camiseta da rainha dos céus Não sabe nem o que está levando na camiseta Uma maldição Não sabe nem o que estão fazendo aqui na terra Está igual a geração de Nínive Não sabem Diferenciar A mão direita da mão esquerda Para você ver quantas pessoas acreditaram naquele João de Deus Agora imagina Quantos Estão sendo enganados pelo diabo João de Deus foi apenas um pequeno profeta do diabo Fazendo milagres Mas quantos que o diabo não tem Disfarçado de igreja evangélica Hein Quantos que o diabo não tem Com gravata e com Bíblia na mão Sabe por que que sim com o tio azeite Porque essas Buscavam a Deus E adoravam a Deus Em espírito Em verdade Essas cinco prudentes Elas clamavam todo dia Maranata Ora vem Senhor Jesus Essas cinco prudentes São semelhantes Aquilo que o apóstolo Paulo pregou Viver é Cristo Morrer é lucro Não vejo a hora De partir E de estar com ele Porque isso é muito melhor As loucas Não querem morrer As loucas não querem ir para o céu Elas querem consertar essa terra Eis que eu venho como ladrão de noite O ladrão vai pegar o mundo de surpresa A igreja não O apóstolo Paulo fala assim Quando disserem paz e segurança Haverá repentina destruição Como dores de parto A uma mulher que está grávida De modo nenhum escaparão Mas ele fala assim Mas vocês irmãos Vocês não estão em trevas Para que esse dia surpreenda vocês Eu estou esperando ele hoje Eu estou esperando ele voltar agora Todos os dias que eu prego Eu prego como se fosse o último dia de vida na terra Eu não prego pensando no dia de amanhã Porque o dia de amanhã não existe para mim Como ovelhas indo para o matadouro Com o celularzinho na mão Como ovelhas indo para o matadouro Só sabe esfregar o dedo do celular E quando está em casa Só fica na frente de videogames feitos retardados Não sabem conversar Só ficam assistindo filmes pornográficos Mentes sujas Prostituição A Bíblia diz Aquele que comete pecado fora do corpo é uma coisa Mas aquele que se prostitui Peca contra o seu próprio corpo Não sabeis vós Que sois o templo do Espírito Santo de Deus Deus habita em vós Mas peraí Se Deus habita em você Por que você bebe cachaça? Se Deus habita em você Por que você comete prostituição? Se Deus habita em você Por que você fuma maconha? Satanás enganou um terço dos anjos A Bíblia diz que Satanás enganou todas as nações da terra O que faz você pensar que você não está sendo enganado? O pai da mentira Que mente desde o princípio do mundo Desde a Babilônia Desde o livro de Gênesis Que esse mundo comemora O nascimento de Tamuz O filho do Deus Sol Nessa data de 25 de dezembro Desde o princípio do mundo Que o diabo está fazendo aniversário do seu filho aqui